E aí galera, eu sou o Nitro e sejam bem-vindos a um especial de 10k aqui no canal E hoje eu vim aqui pra responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no Twitter pra mim Vocês deixaram várias perguntas E bem, hoje eu vim aqui pra responder todas aqui no vídeo pra vocês Eu deixo pra vocês perguntarem qualquer coisa que vocês quiserem E vocês vão perguntar uns negócios meio nada a ver Então eu vim aqui pra responder a primeira pergunta Então, Nitro é porque é o seguinte Antigamente eu jogava bastante um jogo chamado Tibia E aí eu sempre perdia a minha senha da minha conta E eu acabei um dia ficando sem Nick E aí eu fiz o quê? Nick, caso você não saiba, é o nome do seu personagem no jogo, tá? E é o seguinte, eu fui lá e tava assistindo Speed Racing na tela de televisão E aí eu resolvi colocar Nitro É uma história meio merda, mas é isso daí Também perguntaram pra mim quantos anos eu tenho Eu tenho 14 anos, vou fazer 15 dezembro Qualquer coisa, se quiser me dar presente de adversário Eu vou ficar muito feliz Então, o meu nome verdadeiro é Guilherme Minha meta pra esse ano eu ainda não tenho Por isso eu quero conseguir o máximo que eu conseguir Porque eu vou ficar muito feliz Que vocês me ajudarem, né? Porque isso depende de vocês e de mim também, né? Me esforçar O Paquete perguntou pra mim qual o meu maior sonho É o seguinte, o meu maior sonho Basicamente é eu chegar a 100k esse ano Eu sei que é uma coisa complicada Mas eu tô me esforçando Eu tô postando dois vídeos todo dia E dos dois eu tô me esforçando pra caramba Então, você vai passando o canal todo dia As duas e também as seis Que é muito importante, tá bom? A próxima pergunta é o seguinte Perguntaram pra mim se eu namoro Ou se eu tô apaixonado por alguém Aqui no YouTube já me shipparam com muita gente Cês não tão ligado com o Loki Me shipparam com a Ellen Com bilhões de pessoas Mas não, eu não tô apaixonado por ninguém Também eu não namoro ninguém É mentira! Perguntaram pra mim também O que eu mais gosto de comer Não preciso falar que é batata, né gente? Porque tá bem explícito No canal inteiro Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? O Gui perguntou pra mim Por que eu não mostro minha casa Minha cidade E minha barriguinha É o seguinte Eu vou mostrar pra vocês então Pera aí Essa é minha casa E essa é a minha cidade Minha barriguinha eu não vou mostrar não Muito obrigado A Daniele perguntou pra mim Por que eu gosto de batata Seguinte Por que eu não gostar de batata? Batata é muito bom Não tem motivo pra mim não gostar Entendeu? Então pessoal Olha só Caso você gostar desse vídeo Já sabe Deixa aí o seu beijo no like Compartilhe seus amigos Se você quer mais Pergunte ao Nidro Deixa aí no comentário Que é muito importante Então vou dar um abraço E tchau Fui